Esta Detailer, como acontece com muitos, o cliente barbeiro lembrou-se de se armar em reparador técnico, ou seja, desmontou a máquina toda, desmontou a máquina toda, pôs aqui, como sempre, os parafusos, as pecinhas no saco, e depois não conseguiu montar. Ora, então, aqui está o Masterchef das reparações. Vai agora ter que montar tudo, ver se as peças estão todas aqui, soldar aqui meia dúzia de fios, e devolver a mão à máquina ao cliente, e claro, cobrar o devido valor de estar aqui às 10h09 da noite, aqui a montar a máquina, a soldar, aqui a dar cabo das vistas, a puxar pelas vistas. Meus amigos, isto tem que ser bem pago, digam lá. Digam lá, decoração. Se isto não tem que ser um serviço bem pago. Mais nada, vou ter que andar aqui a descobrir qual é o fio que estava ligado, que eu agora já não me lembro. Sei lá, isto saiu daqui, descolou, e agora, qual é o positivo, qual é o negativo? Tenho que estar a experimentar a olho aqui, com uma tensão de 220V, tenho que andar aqui a picar, a ver qual é o... qual é que é o correspondente. Opa, isto, não há dúvidas, só para mim, só para mim. Olha, ali um que faz a 20 paus. Reparas isto por 20 paus, amigo, é só vir buscar, leva já a máquina. Eu cobro 100, dou-te 20 a ti, ainda ganho 80. Eu não percebo, toda a gente cobra mais barato do que eu, mas eu não vejo ninguém aí a reparar. Não vejo aí ninguém a fazer lives a fazer reparação. Sabes ler esquemas elétricos? O que é isso, esquemas elétricos? Esquemas elétricos. Amigo, isto é old school, isto é andar às a pauta delas. Se der choque, se liga, liga. Se não der curto circuito, a gente diz que o cliente abriu a máquina. Não é nada, deixa eu olhar. Ler circuitos elétricos, o que é isso? Olha os circuitos. Oh, isto é tipo de missão impossível. Castanho ou azul? É logo, pumba. Mas está, mesmo com a corrente ligada e tudo. Oh, não apanhei choque, estás a ver?